Muito bem, vou chamar porque aí vai ser mais fácil. A categoria agora é profissional de planejamento e eu peço pra Isabela, lesta editora do Meio Mensagem, vira aqui, integral prêmio, Isabela. Boa, cortou bem aqui, boa. Enquanto isso eu recordo aqui os nossos concorrentes, eles são Agatha Akin, Gabriela Rodrigues e Sumara Osório. E o Caboré vai para Gabriela Rodrigues. E o Caboré vai para Gabriela Rodrigues. Imagina só, a negra e o sapatão no palco. Se sentindo apoiada por misturar as áreas e construir a inclusão da vida real. Que chique. Gente, obrigada, eu tô muito emocionada. Não sei se dá pra todo mundo ver, aqui eu sou canceriana, eu tô chorando muito. Samanta, obrigada. Felipe Silva, obrigada. Muki, meus vencedores, obrigada. Soco, não sei nem agradecer tanto, obrigada. Viviane Ferreira Rodrigues, minha irmã, que tá ali morrendo, obrigada. Ana Catarina, minha namorada, no feminino, obrigada. É muito difícil estar aqui em cima e pensar em alguma coisa tão forte pra falar, ainda mais depois de Samanta Almeida. É, mas eu tô no palco e eu não acreditei que eu pudesse estar nesse palco, de verdade. Não só porque eu tenho Agatha e Sumara junto comigo, parabéns pras duas, vocês são vencedoras também. Mas porque, obrigada. Mas porque a vida ensina a gente várias vezes a não acreditar em algumas coisas. Obrigada a todo mundo que nesse caminho me deu a chance. Lilara, Arteplan, Ogvi, Soco. Todo mundo que fez parte dessa minha jornada, que viu alguma coisa em mim. Eu sou desbocada, todo mundo sabe, mas que entenderam o que isso queria dizer. Que isso era uma vontade de mudança. Samanta falou sobre intencionalidade. Queria falar mais uma palavra, que é poder. Vocês têm muito poder. Não só pelo voto, e é bom lembrar, como o Porta dos Fundos falou. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Isso também. Mas é importante lembrar também do poder que a gente tem com o nosso voto. Não só no Caboré. Pra muito além do Caboré. Vocês sabem o que eu tô falando. Mas aqui no Caboré, eu queria falar sobre como é legal, incrível e forte ver que vocês usaram o poder do voto de vocês. Comigo, com Samanta, e espero também, assim como o Porta dos Fundos falou, com Felipe, com Soco, e vamos ver o que vem por aí. Assim como a intencionalidade é muito importante, a gente tem muito poder na mão. Lembro que assim que eu encontrei a Agatha, num evento que a gente foi recentemente, a Agatha falou, que doido, né? Você foi indicada pra profissional de planejamento no ano que você saiu do planejamento. E eu fiquei pensando nisso depois, que eu falei, é muito doido, né? Porque não é que eu saí do planejamento. É que eu saí do que a indústria chama de planejamento. Porque o lugar que eu tô hoje em cultura e impacto, pra mim, é achar um jeito pra mostrar que o nosso poder com comunicação é um poder de impacto social. E que se a gente não usa ele com intencionalidade, pra uma coisa boa, a gente vai estar usando ele pra coisa ruim. Publicidade entra nas casas de milhões de pessoas todos os dias. A comunicação de Doriana não é uma comunicação de margarina apenas. Ela é uma comunicação de modelo familiar. E esse é só um exemplo. Então, obrigada por vocês usarem um pouco do poder de vocês comigo. E eu conto muito com vocês pra usarem o poder de vocês cada vez mais, pra fazer o que a gente pode fazer de mais forte, que é entrar com o poder de mudança na casa das pessoas. Vivi e Ana, eu amo vocês. É isso. Boa, Gabi! Boa, Gabi!